Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleiro, espaço de conteúdo e informação que você conhece bem, está sempre falando a respeito da revenda brasileira, da distribuição de insumos agrícolas e veterinários, das unidades, das cooperativas que também atendem com o portfólio da indústria. Todo mundo, todos os clientes da fazenda, seja agricultor, seja pecuarista, mas também a gente fala a respeito de várias evoluções, a respeito de vários segmentos que cada vez mais se entranham no agronegócio brasileiro, trazendo muita novidade, muita eficiência, muita competência em diversas áreas e isso é muito bom, é isso que faz a riqueza desse agro, que é um dos quatro maiores do planeta, graças a um trabalho de gente muito competente. E você tem uma mescla grande de trabalho em relação a insumo, atendimento ao agricultor, em relação a tecnologia, em relação ao que a indústria faz de moderno para dar mais eficiência para a fazenda e trazer lucro para o fazendeiro e para os seus colaboradores, para as equipes, para a família e para a comunidade onde a fazenda brasileira está inserida. Aí que eu trouxe aqui para conversar com a gente o Ricardo Pérez, o Ricardo que é o diretor-geral da SINAP, a SINAP que é a plataforma de agricultura da Singenta Crop Protection, esse nome bonito da Singenta aí, da Singenta Group, ele que vem falar a respeito de tecnologia e de distribuição, que afinal de contas é o insumo que faz o agricultor aí fazer a sua colheita e ajudar a levar a riqueza para todo mundo. Ricardo, muito bem-vindo aqui ao Papo Prateleiro, até o rapaz. Rio, muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui com você e com seus seguidores, espectadores, enfim. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, admiro muito o trabalho de vocês, tenho acompanhado as entrevistas e o quão valor vocês agregam ao ambiente em qual nós estamos inseridos, que é o HM Negócio Brasileiro. Parabéns, é uma satisfação conhecendo aí, tá? Ô, querido, muito obrigado, o prazer é todo meu. E é o seguinte, gente, eu estava lá em Copavel na primeira, que o Cairão, meu amigo, meu chefe, fala que é a primeira da... a primeira grande feira agropecuária aí, do grande slam das feiras agropecuárias brasileiras, passei várias vezes lá na Singenta, queria falar com o Ricardo, não teve jeito, mas eu falei, vamos marcar, a gente fala à distância mesmo, aí ele que está... onde é que você está agora, Ricardo? Eu estou em Londrina hoje, mas eu estou me preparando para ir para São Paulo no final do dia aí. Eu estou em Campinas, uma cidade que eu adoro, que eu morava aqui, morava porque eu vou embora para Ribeirão Preto, porque meus filhos, graças a Deus, entrar no vestibular, vão cada um para um lado, eu sou separado, então eu vou para Ribeirão Preto e ajudá-los aí, uma está em São Carlos, outra está lá em São Paulo, mas Londrina, que eu já falei várias vezes para vocês, é uma cidade importantíssima na minha vida, é uma cidade onde me formei, onde eu trabalhei, onde eu tenho um monte de amigos, é um lugar muito bacana, então é uma delícia saber que eu vou conversar com o Ricardo, ele está nesse lugar tão precioso para a minha vida. Ricardo, fala uma coisa, rapaz, a gente fala em Sinap, a gente fala em Atua Água, a gente fala em distribuição de insumos, é coisa assim que é muito, muito caro para mim, né? Então, por exemplo, por falar em Atua Água, que é o início aí da distribuição na mão da Singenta, eu me lembro direitinho o dia que o Carlão viajou lá para o interior do Rio Grande do Sul, passou um frio danado lá em 2019, né? E agora tem uma estrutura muito maior que envolve, inclusive, outros nomes aí de distribuição que a Singenta acabou abraçando, né? Que análise você faz aí dessa entrada na sessão aí de distribuição de insumos que a Singenta fez no Água Brasileira, Ricardo? Olha aí, mano, a Singenta tem como estratégia aí ter a proximidade com seus clientes, né? Isso, ela não abre mão, está no core da essência da Singenta. Em 2019, foi um avanço em termos de estratégia que se consolida na atualidade. Eu também estava nesse evento, onde o Carlão passou frio lá em setembro de 2019. Em Juí, né, rapaz? A inauguração da primeira loja em Juí. Naquele momento, a gente tinha uma necessidade de cobertura diária, foi quando a Singenta decidiu abrir a primeira loja. Mas o que eu posso falar para você é que o calendário está nos mostrando, e também aos agricultores e os demais parceiros, que a distribuição, ela tem um papel relevante na agenda do agricultor. O papel não somente da transferência, mas na geração de tecnologia, na geração de novos serviços, em ofertar soluções financeiras que compõem o dia a dia do agricultor. Então, nós estamos muito felizes de também estar contribuindo, contribuindo, assim como os demais jogadores desse mercado, com o futuro e com a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Que maravilha! E de lá para cá, alterou bastante também essa configuração, né? Porque teve a entrada de novas bandeiras, né? Que, inclusive, até a Singenta resolveu manter as bandeiras em outras regiões do Brasil, né? Por que veio essa ideia? Bom, a Singenta, assim como eu já comentei anteriormente, a proximidade com o agricultor e avaliar regionalmente onde estão as carências, as necessidades, e tomar os caminhos sempre alinhados com a sua estratégia. Em 2019, nós inauguramos a Atuagro. Em 2020, foi um movimento de atuar em umas novas áreas, mesmo no sul do Brasil. Em 2021, a Singenta decidiu avançar no sistema de distribuição. Foi feita a aquisição da primeira empresa, foi a Dipago, em 2021. A Dipago era uma empresa concentrada no eixo da BR-163, para que todo mundo conhece o agro. E Lucas do Rio Verde, Sinop, Nova Mutum, foi a primeira empresa. E ela continua como Dipago. 2022, foi um movimento onde a Agrojandada, também foi uma empresa que incorporou a plataforma comercial. Exatamente. 2023, foi o momento que a Agrocerrado foi a terceira investida. E aí criou-se também em 2023. denominamos de Sinap. Sinap nada mais é, no conceito bem cristalino, de ser uma holding, que debaixo dela tem quatro grandes empresas, a Atua, no sul, a Dipago, no norte, a Agrojandada, no Mato Grosso do Sul, e a Agrocerrado, em Minas e Goiás. Então, o princípio de manter as marcas como elas são, foi uma estratégia adotada pela Singenta, isso fortalece ou dá continuidade no trabalho junto ao agricultor, sendo que a Sinap atua apenas com uma governança de processos e procedimentos, na verdade, é o regimento de toda a roda, mas as empresas se fortalecem, e o que a gente quer é que cada uma delas se torne cada vez mais forte no ecossistema que atua. Que maravilha! E essa data aí da Sinap que o Ricardo está falando, aqui em Campinas, que foi uma cerimônia que eu tive o prazer de estar participando lá, de novo também com o Carlão. Para a gente dar uma radiografia, gente, tudo isso que começou lá em Iujui, como o Ricardo estava falando, hoje já abarca aí estados no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, são aí 350 consultores espalhados por todos esses estados que são os estados que são a nata da produção agropecuária brasileira, né? Coisa de mais de 80 unidades, 25 milhões de hectares. Ô, Ricardo, eu sempre conversei muito com gente a respeito de distribuição que você estava falando no finalzinho da sua resposta, né? O Brasil, rapaz, é uma complexidade maluca, né? Realmente você tem que ter aí a força de um nome como o da Singenta, mas ao mesmo tempo também precisa ter muito respeito por algumas particularidades, como, por exemplo, na decisão de vocês de manter alguns nomes aí de revenda, né? E acho que tem um ponto importante para ressaltar que o fato da Singenta ter as empresas, ela é uma estratégia totalmente sinérgica com o grupo que faz parte da distribuição no Brasil. Fortalecer esse ecossistema mediante a importância que a rede de distribuição tem no Brasil, esse é o nosso direcionamento, é a maneira a qual a gente atua potencializando essa grande frente e distribuição tem um fator relevante, a gente precisa continuar a cada dia cultivando e fortalecendo o nosso papel e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade também, Riba. Ô, Riba, até porque nós não vivemos num país pequenininho, não, né, rapaz? E cada cantinho é diferente um do outro, né, meu? Com certeza, com certeza. São regiões distintas, né, que elas se diferem por culturas que são cultivadas, módulo rural, que, para analisar Mato Grosso, né, sem supervalorizar nem desmerecer, mas a estrutura de áreas são diferentes. É docedente, né? Quando a gente analisa o norte e o sul, o hábito de compra, as particularidades. Na verdade, não é à toa que o Brasil é um país tropical, né? Ele é muito grande e cada região tem a sua particularidade e a sua necessidade que nós, como empresa e como grupo de distribuição, precisamos estar preparados para endereçar as necessidades do nosso agricultor no final do dia. Ô, Ricardo, fala uma coisa. Para você, que é um cara super experiente na área, né, só de Singenta, você está aí desde 2003, desde que se formou lá em Bandeirantes, aquele lugar assim que se tem... Pé vermelho é quem é de Londrina, porque quem é de Bandeirantes tem o corpo inteiro vermelho, viu? Que eu lembro direitinho de passar por ali. Rapaz, era um poeirão vermelho, que era uma beleza, né? Mas era muito fecundo, muito fértil. Isso é muito bacana. Ricardo, a história da distribuição, que você faz sempre questão de reforçar, ela é muito legal mesmo. Por quê? Porque ela deu origem a uma parceria fantástica entre quem leva o portfólio da indústria para o cliente final. Isso deu origem há 50, 60 anos a coisas como o Barta, que foi uma coisa revolucionária. E hoje o agronegócio é absolutamente tecnológico. O que você acha que, nesses 50 anos desse trabalho de indústria, distribuição e fazendeiro, o que ainda vinga e o que mudou? Olha, Riva, nós estamos em um constante processo de evolução. Não para, né? Eu vejo que não para. Se há 30, se há 20, se há 10 anos ou os próximos 10. Eu acho que a gente precisa continuar perseguindo o básico perfeito ou o básico bem feito, né? Em termos de necessidade, né? Vindo do agricultor, buscando altos tetos produtivos, o uso de novas tecnologias, o fomento de adequação tecnológica. Para você ter ideia, a própria Singenta está investindo intensamente em novas moléculas, em novos produtos, para que, de fato, a gente consiga proteger ainda o investimento do agricultor com maior força, buscando a produtividade. Então, a qualidade da assistência técnica, o nível de preparação dos profissionais, é algo que a gente precisa diariamente continuar trabalhando, preparando para que, no final do dia, a gente tenha uma equipe que seja reconhecida pelo agricultor, uma equipe diferenciada no mercado. Quando a gente olha o próprio sistema de distribuição, e eu, quando comecei a trabalhar em 2000, meados de 98, 2000, a gente vinha, naquele momento, uma estrutura que, comparado com a data de hoje, muito mais profissional, muito mais preparada, muito mais organizada, uma visão empresarial. Então, a gente vê uma evolução da tecnologia, a gente vê uma evolução na rede. E o agricultor também, ele se mostra muito mais aberto à inovação, muito mais aberto à tecnologia. E não somente a tecnologia per si, novas alternativas de travar o seu custo de produção, em se preparar, através das operações de barca que você citou, o advento das tecnologias digitais, que é uma tendência, a cada dia que passa vai se consolidando. Então, eu vejo que todos os integrantes, vamos dizer assim, dentro do agro brasileiro, têm dotado de uma evolução muito rápida, até se adaptando com esses ciclos que a gente vive na agricultura. Então, eu vejo um nível de profissionalismo muito maior pela preparação, pelo investimento feito nos últimos anos. Rio, muito feliz por fazer parte desse movimento também. Exato, e há um certo tempinho. Rapaz, então, pelo que você está falando, o que parecia que ia ser um ponto de partida, essa parceria de distribuição ligando indústria com fazendeiro, queria ser só um ponto de partida para alavancar o negócio, na verdade, é um relacionamento que, pelo jeito, não vai ter fim. Relacionamento no final do dia, a proximidade, essa proximidade gera, não somente o relacionamento, mas cria uma relação de confiança, e tendo empresas profissionais com agricultor que busca cada vez mais a rentabilidade do seu negócio, essa conexão é vital para que o sucesso aconteça cada vez mais forte. Perfeito. Rapaz, me escapou no meio da nossa conversa uma pergunta que tem a ver com essa diversidade que você comentou no Brasil, em relação a módulo, tamanho de terra, em relação à cultura do agricultor e tal, tudo mais. Eu sempre brinquei muito com gente que era de Curitiba, quando eu morava em Londrina e trabalhava em Londrina, que eu achava nada contra os curitibãs, mas eu achava muito mais assim, sei lá, muito mais oxigenante a cidade de Londrina, porque Londrina recebeu migrantes de vários lugares do Brasil. Receberam os gaúchos, receberam os catarinenses, receberam o paulista, mineiro, goiano, que por algum motivo foi para o norte do Paraná para trabalhar. Enquanto Curitiba, mas isso é Curitiba antiga, porque já mudou bastante também. Era uma cidade meio fechada com o povo assim, não é que eram pessoas indelicadas em nada, mas uma formação de polaco, de polonês, de ucraniano, era um povo um pouco fechado para as coisas. Então, eu achava que Londrina era interessante, porque conseguia beber de diversas culturas e tal, tudo mais. Londrina é realmente hoje, o norte do Paraná, com aquela terra vermelha maravilhosa, produtiva, era um pouquinho a síntese do que é o agronegócio brasileiro, né, Ricardo? Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, tá? Não, acho que você está correto, né? Inclusive, os meus avós vieram nesse movimento de vir para o norte do Paraná, há tempo atrás, em busca da agricultura, na época do Império do Café, que deve lembrar muito desse movimento. Mas eu vejo que a pujança, né, o crescimento do estado do Paraná como um todo, né, a agricultura no sul do Brasil, se a gente analisar o Cerrado hoje, a grande maioria dos agricultores foi um processo migratório do sul do Brasil para o Cerrado. Desbravar novas fronteiras, desbravar novas frentes de trabalho. Então, eu vejo que o sul do Brasil, ele tem um papel importante aí na construção desse agro cada vez mais forte, ele viu, Rio? Perfeito. E que junto com essa coisa que você citou, e que tem muito a ver com o cooperativismo, lá do Rio Grande do Sul e dos catarinenses, né, na verdade, é fonte de muita sabedoria para o resto das regiões brasileiras que ainda estão entrando no agro, né, e que já entraram, né, como Mapitoba e tudo mais na região norte, né, na verdade, tem mais a bebê dessa sapiência toda, né, da união das culturas, né. É, se a gente avaliar o perfil do agricultor hoje, o agricultor tem um nível de resiliência muito alto, né. Então, se pegar o que os agricultores, no processo inicial, que saíram do sul, né, que já era, vamos considerar, assim, comparativamente mais estabelecido, agronegócio, mas que assumiram o risco, mas com o objetivo de sempre buscar prosperidade, buscar o crescimento do agronegócio, fizeram seus movimentos há 30, 40, 50 anos atrás, o agricultor brasileiro precisa ser reconhecido, de fato, como um público muito resiliente, buscando sempre, né, a longevidade e a prosperidade no seu negócio. Que maravilha! Fala uma coisa pra mim, por falar em buscar sucesso no negócio, que no fundo é sucesso pra economia brasileira, o Brasil como um todo, né, onde é que o Ricardo aí sonha em levar, ajudar, né, a levar aí a SINAP, e toda a distribuição de insumos aí pra agricultores brasileiros no futuro. Onde é que o rico, onde é que o londonense, o pé vermelho, vai ficar feliz da vida e se alcançar? Lembrando, né, que o pé, bandeirante é todo vermelho, londrina é o pé vermelho, mas eu sou de Cornelio Procópio, eu sou mais do londonense, o pão de vermelho, né? A gente conversou muito aqui, antes eu fiquei me confundindo, ele tá nesse tripé, realmente, ele fez a faculdade lá em Bandeirantes, no meio do caminho Cornelio Procópio, onde ele nasceu, aquela cidade deliciosa, com um clima delicioso, e Londrina também, que é onde ele tem uma ligação muito forte. O Riva, a sua pergunta, ela é muito boa, né? Se a gente, se a gente avaliar qual que é o nosso papel como ser humano, como profissionais, o nosso sucesso, pela qual aquilo que a gente faz, a nossa razão de existir, que é buscar o sucesso do agricultor, o que a gente precisa continuar como grupo, direcionando, é que a nossa relevância, aonde estamos, seja para os agricultores, seja para os nossos parceiros de negócio, e seja para o nosso público interno, o nosso maior capital, são as pessoas, o público, os nossos funcionários. Hoje nós estamos falando de quase... Quase mil, né? 900 funcionários dentro da SINAP como um todo, sendo que mencionado por você, são quase 400 profissionais a nível de campo. Eu acho que, de uma forma muito simples, é continuar preparando, treinando, capacitando, à medida que novas tecnologias surjam, os nossos profissionais sejam atualizados, o contato com o agricultor, para que a gente consiga demonstrar, ou transferir o conhecimento dessas novas tecnologias, seja no contato direto, no dia a dia, seja através das vitrines tecnológicas, que nós temos em cada localidade, a gente, de alguma maneira, maior ou menor, a gente tem as nossas vitrines tecnológicas, para que o agricultor venha, e veja, em loco, o que está por vir, ou um novo posicionamento, ou uma nova tecnologia que está chegando. No show rural, estava bonito o espaço lá, hein, rapaz? Pois é, você teve a oportunidade de... Deve, você pegar como destaque, lá da... Que a Singeta levou, né, você tem... Nós temos aí um... A família Plinazolim, que foi lançada recente, estava lá explícito, né, através das novas tecnologias, que estão chegando agora, as soluções financeiras, né, a nova linha de Time Medium, que ainda está em fase, ainda de preparação, mas já já vai estar no mercado. Então, a Singeta sempre teve esse olhar de ser uma empresa de vanguarda tecnológica. Perfeito. Então, não é novidade entrar em uma das interações e ver o que mais há de novo, de inovador, chegando para contribuir com a agricultura brasileira, aí. Que maravilha. E no resto aí das feiras aí do Grand Slam, eu vou ter o prazer de tomar um café com o Ricardo, o Ricardo Pérez, mas não, você manda o time lá, não me toque agora, e depois tem Agro e Show em Ribeirão Preto, e tem tudo mais. Não, eu vou estar assim no Rio Grande do Sul, na semana ali de 5 a 7. Exatamente. Estou ainda organizando o dia, mas eu vou fazer uma visita a Cotrijal, até porque existe um respeito muito grande pela empresa, mas pelas pessoas que lá trabalham, então, prestigiar, assim como fizemos na Copavel, prestigiar esse momento, ele é muito importante, e que só que tenhamos oportunidade de tomarmos um café e dar um abraço presencialmente em você lá. Então, fica tranquilo que eu vou, você que agora já me falou qual é a data que você vai ter, com certeza, é a primeira coisa que eu vou fazer quando for lá para Nome Toque para te dar um abraço e ver de novo mais um espaço bacana. E essa força que a Singenta sempre marca e faz questão de marcar em grandes feiras do Brasil, né, Ricardo? É muito importante estar ao lado do cara que é o cliente, que compra a tecnologia de vocês. Perfeito, perfeito. Assenta, marca a presença, não sei em que edição que estamos, mas sempre onde existe tecnologia, sempre onde nossos parceiros estratégicos estão, tenho a certeza que a Singenta está presente aí como sempre teve e continuará estando presente também. Tem um grande amigo do Carlão que fala assim, ô Carlão, sabe um que eu faço negócio? Faço negócio com amigo, vou fazer negócio com inimigo? Então, amigo é aquele que a gente está sempre encontrando, sempre que pode, né, Ricardo? Justamente, justamente. Então, apesar que a agenda é muito corrida, mas a gente sempre busca priorizar alguns momentos importantes ao longo do ano, não somente eu, mas todos e qualquer executivo da própria Singenta, então tenho certeza que estaremos juntos daqui a alguns dias. E eu sou prova disso que o Ricardo conseguiu cavucar numa segunda-feira, numa partida de uma semana complicada, um espacinho para conversar com vocês aqui da plataforma AgroRevenda e para saber por que a Singenta está sempre querendo oferecer o quê? Está sempre querendo oferecer tecnologia que te leva mais dinheiro, te leva mais sucesso com a sua fazenda e isso é muito bom para todo mundo. Eu já falei, é bom para a família do produtor, para o produtor, para o bolso dele, para o time que ele tem, para a sociedade, para a comunidade onde está envolvida e lá no final de tudo para a economia brasileira, para o produto interno bruto brasileiro que o negócio já está abocanhando quase 25% do PIB brasileiro e isso é muito bom para todo mundo. Ricardo, eu queria agradecer demais a conta e eu prometo que eu passo lá para te dar um abraço presencialmente, tá bom? Eu que agradeço em nome da Sinap da Singenta pela oportunidade. O Carlão já é um amigo da gente, eu rapidamente se topamos lá em Cascavel ou no Show Rural, mas vai ser um prazer reencontrar-os, mas eu gostaria muito de agradecer e reconhecer o papel que vocês como difusores do conhecimento da informação e que continuem dando oportunidade para outras pessoas virem compartilhar o que estão fazendo em prol do órgão do negócio brasileiro. Fico muito feliz em fazer parte desse bate-papo de prateleira aqui, uma excelente semana, meu amigo. Muito obrigado pela satisfação conhecê-la aí, tá? Muito obrigado você, Ricardo. a gente tem o maior prazer em ser o quê? Em ser apenas o carteiro. Na verdade, quem escreve a carta mesmo é o produtor, é a indústria que ergue, pesquisa e oferece tecnologia boa como a Singenta oferece. Vocês ouviram essa conversa super gostosa, super simpática com esse homem de Cornélio Procópio e Cardo Pérez, diretor-geral da Sinap, que é a plataforma de agricultura da Singenta, Singenta Crop Protection, que é da Singenta Group, que tá aí sempre ao ladinho do agricultor, fazendo com que ele ganhe mais dinheiro, ajude demais a economia brasileira, levando o quê? Levando alimento, produto de saúde, higiene e de conforto pra bilhões de pessoas no mundo. Super obrigado, Ricardo. Vocês vão acompanhar essa conversa aqui nos nossos dois espaços de internet, que é o site agorrevenda.com.br de notícias, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br e a conversa com o Ricardo também vai se tornar o podcast da Arago, que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify e Google App. Ricardo, um grande abraço, boa semana pra você e até a Nome Toque, tá bom? Forte abraço, amigo. Até mais. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, 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 querida.